Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Botafogo faz proposta por Gustavo Sauer, do Boa Vista por, e quer ponta já para o começo do Brasileirão. O Botafogo tem um alvo definido para os últimos dias de janela visando a parte ofensiva. Gustavo Sauer, o alvinegro oficializou uma proposta pelo atacante junto ao Boa Vista por nos últimos dias, tem esperança pela contratação e liberação imediata do jogador de 28 anos. Mas Botafogo fecha a contratação de atacante boliviano do Crystal Palace Gustavo Sauer, é o ponta-direita que o glorioso visa para o começo do torneio nacional. O atleta é um dos destaques do Boa Vista por no campeonato português, o que dificulta a negociação pela liberação para essa janela, que fecha na próxima terça-feira. Como a temporada europeia está na reta final, Gustavo Sauer deixaria o Boa Vista nas últimas rodadas da Liga Portugal. Um dos pontos que o Botafogo coloca à mesa, é que a equipe está numa zona intermediária da competição. Não é ameaçada por rebaixamento, e também não briga por vaga em competições europeias. O Botafogo havia feito uma proposta por Gustavo Sauer no começo do mês passado, à época. O Boa Vista recuou os números. Agora, há esperança internamente que a equipe portuguesa aceite o que o glorioso ofereceu justamente por essa posição. A intenção é ter o jogador em definitivo. Gustavo Sauer é um dos destaques da Liga Portugal na temporada, com 10 gols e 7 assistências. Ele não é um ponta-driblador e arisco, e sim um jogador que busca construir jogadas partindo do lado do campo. No Brasil, ele atuou em Joinville, Paraná e Metropolitano. Saiba mais mais Carolina Portaluppi posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zem zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para a cabeça de aluna durante briga em Porta de Escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Senhorita. Obrigado.